Mas olha só, olha ele aí ó Gabigol atrás da Taça do Brasil, da Copa do Brasil e de olho no Cruzeiro Gabigol na Toca da Raposa ano que vem, cruzeirense tá como hein? Gabi, 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 Gabi O homem tá chegando, Gabigol, você fala em outra coisa Gabigol é o nome da emoção O nome do homem é ele, Gabriel Barbosa Acertado com o Cruzeiro pra um contrato de 4 anos Jogador e clube ainda não confirmam o acerto, mas a notícia tá no mundo E o vice-presidente de futebol do Flamengo comentou Se o atleta decidiu seguir carreira e vem aqui pra Minas Gerais, boa sorte pra ele Lá no Cruzeiro tem alguns títulos também, que nenhum título seja somente em cima do Flamengo Na comemoração do título da Copa do Brasil, Gabigol se despediu do Flamengo e falou da temporada conturbada Gabigol foi suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude do exame antidoping É a questão do doping, depois de um treinador que não me respeitava como jogador Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível pra mim Acusado de fraude num exame antidoping Chegou a ser suspenso por dois anos Depois de mais de um mês parado, conseguiu adiar o restante da punição até a decisão final da corte arbitral do esporte Fotografado com uma camisa do Corinthians Eu me arrependo, como eu falo, errei, foi uma coisa sem pensar, uma coisa que não teve nenhuma intenção Reserva na maior parte dos jogos sob o comando de Tite Com o antigo treinador, só foi titular quatro vezes Gabigol tá com 28 anos Nesta temporada entrou em campo 35 vezes e marcou só sete gols É um desempenho considerado baixo, vamos combinar Então por que o cruzeirense estaria tão animado? Ele é decisivo, com 16 gols em decisões, eu acho que é um jogador que vai vir pra somar Caio Jorge é o único centroavante em condições de jogar no atual elenco do Cruzeiro O outro é de Neno, que tá se recuperando de lesão Caio tem seis gols em 22 jogos disputados Depois da derrota pro Flamengo na semana passada, o dono da SAF deu pistas na contratação de um novo atacante No ano que vem a gente espera mais coisas, melhoras aí, pra gente melhorar o plantel Que não precisa de atacante, né, porque o nosso atacante vai dar uma melhorada no time Cruzeiro machucando corações, hein Pegou o maior goleiro, para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians Tentou um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, o Dudu Agora pega o Gabigol, o Zico da nova geração A expectativa é que ele seja um bom jogador no Cruzeiro Pelo menos a metade do que ele foi no Flamengo O principal é ele ter força mental, ter foco e enxergar o Cruzeiro com uma chance de escrever uma nova história Episódios marcantes contra o maior rival mineiro ele já tem Lianco e Gabi na treta E não é de hoje Quando eles forem lá eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno Vai ser massa essa rivalidade no ano que vem, Gabigol contra Hulk Acrescenta demais Gabigol, vai dar muito gol no ano que vem, se Deus quiser Ah, e além do Gabigol, o Cruzeiro tá de olho em outro reforço É o Wendel, lateral esquerdo, que joga no Porto de Portugal Ele teve convocações recentes na seleção brasileira E já poderia assinar um pré-contrato com o Cruzeiro a partir de janeiro Porque ele tem contrato até 2025, meio do ano A gente vai te atualizando de todas as novidades do mercado Inclusive daqui a pouco, 4 de data FIFA, Venezuela e Brasil Quinta-feira, 6 horas da tarde A seleção brasileira tá se preparando em Belém do Pará E lá está Guto Rabel, bonitinho Com as informações da seleção pra gente Guto, boa tarde pra você, seja bem-vindo ao seu jogo Obrigado Maurição, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no Globo Esporte 32 graus aqui em Belém A gente tá em frente ao hotel onde a seleção brasileira tá concentrada Jogadores almoçando Treino hoje, às 5 da tarde O Brasil tá aqui em Belém porque fica mais perto pra ir pra Venezuela O jogo vai ser em Maturim, pouco mais de 2 horas de voo Hoje o Dorival vai ter todo mundo à disposição Ontem no treino, alguns jogadores foram pro campo Outros foram pra academia Entre os atletas que foram pro campo Vinícius Júnior, grande nome da seleção brasileira Ele tá de volta após desfalcar a seleção nos dois últimos jogos Tava machucado E o Vini foi surpreendido por uma homenagem ontem Um garotinho de 11 anos, o Gabriel Ferraz Entregou uma simbólica bola de ouro pro Vini Júnior Se ele não ganhou o famoso prêmio de melhor do mundo Foi reconhecido pelo torcedor brasileiro E tem muito carinho de toda a torcida que tá por aqui Alguns torcedores na porta do hotel Certamente acompanhando a seleção brasileira hoje também Pra esse treino Portanto, na quinta-feira, às 6 horas O Brasil contra a Venezuela Eliminatórias pra Copa Maurício, um abraço A gente vai ficar ligado, Guto Um abraço, bom trabalho pra você Agora, Santos Agora, Gabigol É a grande pauta do Cruzeiro Em meio aí, a expectativa, né? Da disputa e da conquista da Sul-Americana Mas o Gabigol, vamos voltar a esse assunto, Hugão Você tem mais novidade? Fala, Braz Pra mim não Pra quem conhece um pouquinho do mercado Pra mim era uma situação até plausível e normal Ele... Ele... Ele ir pro Cruzeiro Porque era um clube impossível Vai pro Cruzeiro Vai pro Cruzeiro Vai pro Cruzeiro O vício de futebol foi hostilizado Por alguns torcedores que estão inconformados Com esse provável ou quase certo acerto do Gabigol com o Cruzeiro O Gão tem até já uma arte aí que a gente vai mostrar Mas o pessoal já tá animado, né? O pessoal já tá animado, né? A gente não importa o seu salário Que é um velhão de merda Eita Agora, gente A gente vê como que o torcedor Acabou de ganhar o título Te engano o cara todo Pois é Tá aí Curtiu? Curti Ele é o ponto que era Curti Hoje de manhã, por exemplo, no meu treino Tinha uns cruzenenses falando assim Mas você acha que ele vale esse preço todo? Eu falei, meu amigo Você pagou 150 mil reais no Robertson No Robertson Máximo de respeito é o profissional Mas todo mundo ficou empolgado Todo Robertson fez aqueles dois gols do Tupinambás em 2020 Vocês estão reclamando de estar comprando o Gabigol do Flamengo Um dos caras mais decisivos que teve Vocês me ajudam aí A Folha do... Opinião Opinião O Brás Ele meio que deu uma indiretinha aí nessa parada também aí, né? Porque ele citou o Palmeiras Citou o Cruzeiro Aí meio que eu acho que ele tava querendo falar assim Ah, o cara postou lá aquela vez com a Camila Alisa do Corinthians, não sei o quê Ele meio que tava dando uma cutucadinha também no Gabigol nessa aí, viu? Acho que tava Essa arte aqui é do arroba sem clubismo Underline futebol clube A gente dá o crédito aí pra essa arte Ficou bacana Ficou bem demais e vai brocar no Atlético Sério? Você vê que eles já estão pensando no Atlético Porque o Matheus Pereira, o Pipoquino, não consegue Vai brocar, irmão Fazendo assim, ó E aí joga aqueles copos em cima dele assim E aí ele pergunta pra Rascaeta Assim, ó Jogaram um negócio de mim aqui molhado A Rascaeta É esquenta? O relado Vai que eu vou falar assim É gelado Ah, então tá bom Então, se for quente que é o problema Tem que contar Porque Matheus Pereira e companhia Eles pipocaram Matheus Pipoquinha Só é gênio contra o Cristiano Isso, parabéns Sem compensar seu contrato Tinha com o Tete Goianiense No primeiro turno Tava lá aquela draga lá, né? Tomando quatro do Palmeiras Quatro do Atlético Goianiense Quatro do Vitória E quer falar do meu time É porque no céu eu fiz três Isso, exato Numa das piores crises do Cruzeiro Porque nos melhores momentos do Cruzeiro Nem era o grande Cruzeiro, não O pior Cruzeiro de todos os centros Ganhou dele de um a zero É o primeiro turno agora O outro meteu seis a um Vai, Drey, vai, Drey